Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, a cerimônia de abertura da segunda fase do processo seletivo Avançar Cidade e Saneamento. O presidente Michel Temer participa desse evento. Vamos acompanhar. Neste momento, ouviremos o diretor-presidente da Sabesp, Gerson Kelman. Sr. Presidente Michel Temer, Srs. Ministros, cumprimento a todos os ministros. Essa sonoridade aqui é muito importante para o setor de saneamento. Nós, do setor de saneamento, o senhor sabe, o setor de infraestrutura, que tem duas grandes contribuições ao país. A primeira é a criação de empregos. Investimentos em infraestrutura significa empregos. E o segundo é a saúde. Quer dizer, o gasto com infraestrutura de saneamento significa menos gasto com saúde. De forma que, parabenizo a V. Exª e todo o governo por essa iniciativa, por esse suporte, por esse apoio ao setor de saneamento, que muito vai ajudar. Aproveito a oportunidade, se me permite, para comentar uma importante iniciativa de seu governo, no sentido de criar um novo marco regulatório para o setor de saneamento, com muitas boas iniciativas nesse marco regulatório. E algumas coisas que ainda necessitam alguma reflexão, se me permite. Uma diz respeito ao tema de titularidade. A Constituição de 1988, o senhor conhece muito bem, diz que o serviço público de natureza local é de responsabilidade municipal. E, frequentemente, os serviços são compartilhados. Quer dizer, há instalações que servem a vários municípios. Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, aí, nesses casos, tem que ser compartilhado entre o município e os estados. E isso é um assunto que ainda merece mais reflexão nesse texto. O segundo diz respeito a... Nós temos hoje as empresas estaduais com subsídios cruzados. Quer dizer, os municípios que são superavitários acabam por ajudar investimentos nos municípios que ainda necessitam pesados investimentos. Essa é uma estrutura vigente que, digamos, desmontá-la mereceria alguma preocupação. Eu só me permito essa ousadia de aqui utilizar essa oportunidade para destacar esses dois pontos. E termino, então, parabenizando o governo, a todos nós, de saneamento, por essa importante iniciativa de seu governo. Muito obrigado. Ouviremos agora o ministro de Estado das Cidades, Alexandre Baldi. Bom dia, senhoras e senhores. Sua excelência, senhor presidente da República, Michel Temer. Sua excelência, senhor presidente do Congresso Nacional, senador Eunice de Oliveira. Senhores ministros, cumprimento o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ministro da Secretaria-Geral de Governo, senhor Moreira Franco, ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, todos os demais ministros que estejam aqui conosco presentes. Cumprimento também o ministro Gustavo Rocha, que está aqui conosco, os demais que eu posso avistar e os que não. Senhores parlamentares, deputados federais, deputadas, senadores e senadores que estejam aqui conosco, que se sintam cumprimentados, servidores aqui do Ministério das Cidades, demais servidores do governo federal, presidente da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e todos os demais. Dizer aqui, senhor presidente Michel Temer, agradecer as palavras do presidente da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, que este evento do governo, do nosso governo, hoje celebra um momento importante da nossa economia e dos investimentos que o governo federal cada vez mais busca promover. E neste anúncio do avançar saneamento é muito importante porque ele ainda delimita a retomada dos investimentos por parte do governo federal, a retomada da possibilidade de recursos por parte das companhias estaduais cada vez de forma mais robusta, aonde nós hoje aqui promoveremos o investimento total e absoluto de 1 bilhão 940 milhões de reais, aonde serão 1 bilhão e 300 milhões de reais, ou aproximadamente 67% investidos no tratamento de esgotamento sanitário, tratamento e coleta de esgoto sanitário. Nós sabemos, senhor presidente Michel Temer, que temos realidades extremamente desafiadoras por todo o Brasil. E essa promoção, essa indução ao investimento ao tratamento do esgoto sanitário é promover saúde, porque há diversos estudos por todo o mundo que demonstram claramente que cada real investido no tratamento de esgoto sanitário é a nós devolvido na saúde em possibilidades de contenções de despesas na ordem de 4 a 5 reais, isso em dólares, isso em outras moedas por todo o mundo. Então, é um investimento aqui que nós promoveremos de grande importância e de grande marco em torno de 86 projetos que estão sendo aqui hoje anunciados no avançar saneamento, que nós aprovamos, selecionamos e enviamos à Caixa para que possa se promover a contratação efetiva desses investimentos nos estados do Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Serão investidos também 663 milhões de reais para promover o abastecimento de água em todos estes estados, projetos que também promoveremos investimentos na ordem de 30 milhões de reais para que no futuro nós consigamos também apoiar, suportar e contribuir para que outros investimentos através desses projetos possam ser realizados. Prefeituras aqui também estão sendo beneficiadas, senhor presidente, senhoras e senhores, com investimentos também que são realizados através das companhias municipais. E, por fim, celebrando este anúncio da seleção do avançar saneamento, que serão investidos aproximadamente 2 bilhões de reais, senhor presidente, nós também, sobre a sua determinação, estamos aqui anunciando a abertura do avançar saneamento para o ano de 2018. A equipe de saneamento ambiental do Ministério das Cidades trabalhou fortemente, está aqui o secretário Henrique Pires, toda a sua equipe, aos quais eu os parabenizo, senhor presidente, para que a sua determinação de que nós pudéssemos colocar cada vez mais recursos, seja de orçamento da União, seja do FGTS, que é gerido pelo Ministério das Cidades, para que nós possamos promover mais investimentos, especialmente no saneamento básico no país. E esta etapa do avançar saneamento para 2018, que a partir do dia 1º de abril, estará aberta para receber projetos, para receber propostas, para que nos próximos meses estejamos aqui também, no Palácio do Planalto, senhor presidente, celebrando com todas as senhoras e senhores mais 3 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos sobre o avançar saneamento. Para que nós consigamos promover investimentos através das companhias estaduais, ao qual eu agradeço aqui as palavras do presidente Jefferson da Sabesp, e dizer que os municípios, todos também, que intentam, através das suas companhias municipais, ou enfim, as companhias estaduais, nós desejamos que os investimentos ocurram, para que nós possamos estabelecer uma nova realidade. Eu entendo e compreendo essa discussão que travamos com o Anuar na semana passada, entre as entidades, entre os diversos entes e instituições de todo o Brasil, o senhor presidente Michel Temer, senhor presidente, senador Eunice de Oliveira, senhoras e senhores parlamentares e amigos, para que nós consigamos promover um novo marco regulatório do setor de saneamento básico. As realidades do Brasil são extremamente distintas. O Brasil é um país continental de divergências enormes, ao ponto que nós chegamos à cidade de Macapá, lá no estado do Amapá, senhor presidente, temos 3% de saneamento básico, uma média da região norte de em torno de 20% de saneamento básico. Então, essas realidades são distintas nas regiões sudeste e sul, claramente, por várias razões, por vários dos trabalhos que foram realizados, bem-sucedidos por todas as companhias, por todos os seus governos estaduais, mas nós desejamos, sobre a sua determinação, senhor presidente, mudar essa realidade, trabalhar por todo o Brasil, trabalhar pelo estado do Ceará, trabalhar pelo estado do Amapá, trabalhar pelo estado de Roraima, que nós promovemos na semana passada investimentos para chegar a 90% de tratamento e coleta de esgotamento sanitário na cidade de Boa Vista. Mas, enquanto isso, em Macapá temos 3%. Então, essa realidade, como celebramos há poucos dias, senador Eunice, no Ceará, onde o presidente Michel também nos autorizou a promover investimentos na ordem de quase meio bilhão de reais no estado, para mudar essas realidades do tratamento de esgoto sanitário e o abastecimento de água, que é muito carente. Então, o trabalho do Ministério das Cidades, sob a determinação aqui do nosso presidente Michel, é que nós consigamos efetivamente mudar essa realidade do país. Sabemos as realidades, presidente, de que haja no estado de São Paulo e há uma discussão que a titularidade é constitucional, ela é do município e nós não desejamos promover alterações que possam desregulamentar ou que possam prejudicar o sistema. Nós só desejamos fazer com que também os pequenos municípios, os médios, assim como os grandes, tenham a mesma oportunidade de ter o seu abastecimento de água e ter também o seu tratamento, a sua coleta adequada do esgotamento sanitário, porque é uma realidade, como já disse e repito, senhor presidente Michel, de muitas divergências por todo o país. E que o nosso desafio é promover essas mudanças, e assim como hoje marcamos aqui esses investimentos anunciados, que estão aptos a serem contratados sob o âmbito do avançar saneamento de aproximadamente 2 bilhões de reais e promover mais 3 bilhões e meio de reais em investimentos para este ano. E com toda a cautela, com toda a determinação de vossa excelência, senhor presidente, nós temos discutido há longos meses, o ministro Sarney Filho participa dessa discussão, assim como o ministro Meirelles, o ministro Diogo do Planejamento e outros vários ministérios, o ministro Padilha, o ministro Gustavo, para que nós tenhamos sim um marco capaz de transformar a realidade das pessoas, transformar a realidade das famílias brasileiras em todas as regiões do nosso país. Então, hoje é um dia muito marcante e importante para todo o Brasil, especialmente para todas essas 86 contratações que celebram esta nova etapa do avançar saneamento, que é o momento que nós desejamos do governo federal sobre essa determinação do presidente, que é avançar, investir para promover empregos, para gerar renda, para distribuir renda, e, é claro, levar água, abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário adequado para as famílias brasileiras em todas as regiões do país. Muito obrigado. Nesse momento, ouviremos o ministro de Estado da Fazenda, Henrique Meirelles. Muito obrigado. Santíssimo, senhor presidente, Michel Temer, presidente Eunício Oliveira, Senado Federal, ministros José Sarney Filho, Alexandre Baldi, Moreira Franco, um prazer enorme estar aqui. Gostaria também de saudar o Gustavo Rocha, ministro interino dos Direitos Humanos, o Gerson Kelman, diretor-presidente da Sabesp, parlamentares e prefeitos, diretores, presidentes estatais, imprensas, senhoras e senhores. É um momento importante que o Brasil está vivendo. Nós estamos vendo aqui hoje o investimento em atendimento de necessidades básicas da população brasileira, abastecimento de água e fornecimento de esgoto. E é o governo federal se engajando nesse projeto de melhora de condições de vida da população brasileira e reforço do Pacto Federativo. É um momento em que o Brasil se recupera da maior recessão da história e os investimentos também do setor privado e da economia como um todo se recuperam. E, portanto, é um movimento que se soma, quer dizer, é um investimento público em área fundamental no momento em que os investimentos se recuperam no país. O investimento em máquinas e equipamentos no Brasil cresceu no ano passado mais de 12%, o que é fundamental, porque isso garante uma trajetória de crescimento com efeitos importantes para a União, para os estados e para os municípios. É importante, no entanto, mencionar que tudo isso foi possível através de uma ação corajosa do presidente Temer e na realização de reformas estruturais da economia. Não só mencionando a reforma trabalhista, ensino médio, aprovação do teto de gastos, mas também uma taxa de juros sustentável de longo prazo, a reforma previdenciária ainda não finalizada, mas já está em debate. E todas as reformas visando a aumentar a capacidade do país crescer, em consequência, aumentar a arrecadação e os repasses também dos fundos constitucionais. A reforma do PIS-COFINS, hoje fizemos um seminário no TCU muito importante, exatamente sobre o modelo novo de capitalização da Eletrobras, fundamental, visando agora o Brasil, de fato, ter um modelo de geração, de produção e de transmissão de energia que não só aproveite as potencialidades do país, seja de energia hidráulica, seja de energia eólica e também solar, mas também aproveitando melhor a nossa possibilidade de produção de etanol e todas as questões envolvem a capacidade do país de produzir energia renovável. Tudo isso gera mais emprego. E todos os indicadores econômicos e sociais são impactados, com efeitos diretos para todo o setor público. Em 2017, por exemplo, a União transferiu um total, através dos diversos fundos de participação e repartições de receita, etc., de R$ 191 bilhões por repartição de receita e um total de R$ 327 bilhões para estados e municípios. Isso é o Pacto Federativo funcionando que, como tem mencionado o presidente, temos que reforçar cada vez mais esta linha de ação da Federação Brasileira. O fluxo de pagamento dos vários programas e o compromisso com a continuidade disso permitiram aos entes federados, em 2018, iniciar com a melhor situação financeira para a prestação de serviços na área social. Esses recursos são exatamente aqueles destinados a atender a população mais desfavorecida. Eu quero mencionar, inclusive, o PLN 1 de 2018, que fixou a liberação de R$ 2 bilhões. Muito importante isso. Esse auxílio ajudará os municípios nesse período entre a saída da crise e a consolidação do crescimento econômico. Eu já estou aqui num momento que eu gostaria de enfatizar o melhor desempenho também dos repasses do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Em janeiro e fevereiro, no acumulado, nós observamos um aumento real de 7,6% em relação ao mesmo período de 2017. Isto é, tudo isso é resultado exatamente de todo esse processo de recuperação da economia. Agora, refletindo a recuperação da receita, em função disso, o repasse de parcelas da receita também aumenta proporcionalmente. Isso tende a se consolidar no decorrer do ano, em virtude da retomada do emprego, do crescimento, fazendo chegar, portanto, ao nível local os efeitos da recuperação econômica. Isto vai reforçar a atividade e a situação fiscal dos estados e municípios. É importante mencionar que essa grande recessão que o país enfrentou não só atingiu a União, mas atingiu o setor privado, as famílias, mas atingiu fortemente a recadação de estados e municípios. E agora essa recuperação estava levando exatamente a esta recuperação também gradual de arrecadação de estados e municípios. Eu gosto. Gostaria de cumprimentar o presidente dos ministros, o ministro Baldi, destacar esse programa, avançar as cidades. Isso aí, para o saneamento, vai permitir direcionar uma fonte de recursos importantes, como já mencionado pelo ministro, no abastecimento de água e também no fornecimento de saneamento em condições adequadas. É nesse processo de continuidade das reformas, da consolidação do crescimento, do nível de emprego, do fortalecimento de políticas públicas, e aqui eu enfatizo a questão de política pública, a qualidade do serviço prestado pelo governo em todos os níveis, e do fortalecimento, portanto, econômico e social do Pacto Federativo, que nós temos aqui exatamente a nossa crença na retomada do país, da retomada da continuidade dos investimentos, seja investimentos do setor privado, seja investimentos do setor público. Muito obrigado. Vamos em frente. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar a todos, naturalmente, né? Vou tomar a liberdade de repetir os nomes, né? O senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, o Henrique Bereles, o Zé Sarney Filho, o Alexandre Baldi, o Gustavo Rocha, o Moreira Franco, os deputados federais. Aqui eu corro o risco de falhar, porque são muitos aqui, mas está aqui o Alceu Moreira, o André Moura, o Benito Gama, César Halum, Dacísio Peronde, Gilberto Nascimento, Hugo Mota, o Leonardo Quintão, o Marco Teobaldi, o Mauro Lopes, o Mauro Pereira, o Miguel Haddad, o Toninho Pinheiro, o Renato Andrade, como, de igual maneira, o Gerson Kelman, diretor-presidente da Sabesp, em nome de quem eu saúdo as demais autoridades que aqui se encontram. Eu até mencionei Henrique Pires, do Saneamento, o nosso líder, André Moura, o... vejo que coste o risco. Peronde, mencionei você? Mencionei. Então, está bem. Mas o que eu quero dizer, muito informalmente, é que, ao mencionar essas autoridades todas, num gesto, numa solenidade, digamos assim, marcada quase de um dia para o outro, tudo isso está a revelar a importância deste ato, tal como descrito pelo ministro Baldi, pelo ministro Bereles e pelos que se manifestaram. Ou seja, a questão do saneamento é uma questão básica para o Brasil, que envolve também, não só o problema da água, mas também a questão do esgoto. E veja que, na semana passada, nós realizamos aqui em Brasília o Fórum Mundial de Águas, com mais de cento e cem mil pessoas que frequentaram, não é, Sane e Filho? Mais de cem mil pessoas que frequentaram este Fórum de Águas, além das várias representações. Foram mais de 170 países que se fizeram representar. A revelar, portanto, que a questão da água e do esgoto é uma coisa importante para o Brasil e para o mundo. As pessoas aqui compareceram preocupadas com esse assunto. E nós, penso eu, cumprimento o ministro Baldi, nós demos uma rápida resposta a isso. Tanto que uma semana depois, ou menos de uma semana depois, estamos aqui reunidos para liberar, neste momento, mais de dois bilhões, quase dois bilhões de reais para saneamento, com o indicativo de que, em brevíssimo tempo, nós vamos liberar mais três bilhões. E isso está a indicar aquilo que o ministro Meirelles dizia, que era, digamos assim, uma homenagem ao município federativo, na medida que, tanto aos estados como aos municípios, também compete cuidar do saneamento. Mas está presente a União, ou seja, a União, que nós tivemos a oportunidade, no nosso governo, de nos incursionar por várias áreas, inclusive, como venhamos, entrando numa área sensível, que há muito tempo era desejada e jamais adotada, que é a área da segurança pública, nós acabamos entrando em várias áreas. E assumimos, portanto, na convicção de que esta conjugação entre União, estados e municípios, reforça a ideia federativa. E na questão do saneamento, sem dúvida alguma. É doloroso, e há tempos atrás eu até assisti, Baldi, um longo documentário, num dos canais de televisão, não me recordo qual deles agora, mas que revelava a questão do saneamento do Brasil. E quando você... E até falava de uma ou duas cidades, que o saneamento atingia quase 90%. E até ao indagar, Meirelles, os moradores dessa cidade, você verificava uma alegria das pessoas que sentiam-se prestigiadas pela ideia do saneamento ter atingido basicamente 90% daquele município. Portanto, é um fato fundamental, um fato importante, que nós deveríamos de comemorar como estamos comemorando no dia de hoje. E vejam que é interessante nessa questão das águas. Há poucos dias eu estive em Chique-Chique, na Bahia, em Irecê, e lá inauguramos um canal de 43 quilômetros de água, doutor Gerson, que acaba irrigando 16.500 hectares. Estava lá o Benito Gama conosco e outros colegas da Bahia, não é? E aquilo dava uma alegria extraordinária para as pessoas, porque as pessoas perceberam, ao mesmo tempo que nós assinávamos uma medida provisória, que permitia que o lote dado aos irrigantes, como lá aprendi a denominação, servia de garantia para os empréstimos que viessem a fazer no Banco do Nordeste, senador Eunício. E também a questão da transposição, que nós estamos praticamente completando, mas sem se esquecer daquilo que o Sarney Filho me lembrava, de que nós estamos revitalizando as nascentes do Tocantins, do Parnaíba, para alimentar naturalmente o São Francisco, que, por sua vez, alimenta a transposição. Ou seja, neste governo de poucos meses, um ano e 11 meses, nós não só incursionamos por várias áreas da administração federal, como também passamos a ajudar enormemente os estados e os municípios brasileiros. E nos preocupando agora, que de vez em quando se diz, bom, na economia vai tudo bem, realmente, novos empregos, isto, aquilo, etc., e realmente vai bem. Mas nós trabalhamos em várias áreas, na educação, na saúde, no saneamento, nas cidades, o que o Baldi tem feito lá no Ministério das Cidades, tem produzido efeitos sociais extraordinários, porque é interessante, na questão do Minha Casa Minha Vida, você tem duas vertentes. Uma delas é a de acomodar, recepcionar e prestigiar os mais vulneráveis, porque você entrega a casa para quem tem menos recursos. Mas, ao mesmo tempo, você produz emprego, porque incentiva a construção civil. De igual maneira, o saneamento. O saneamento é algo que vai produzir este efeito, digamos, benéfico para a saúde, mas, ao mesmo tempo, como aqui foi dito, também abre uma soma enorme de empregos, porque saneamento significa exatamente bem-estar. Essa é a ideia do saneamento. Aliás, estou me lembrando aqui que eu disse, na abertura do Fórum Mundial da Água, que nosso país, sediou na semana passada, garantir o acesso à água e ao saneamento é garantir o desenvolvimento para o Brasil e cumprir um preceito constitucional que abre a nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Quando você faz saneamento em determinadas regiões, quando você fornece água adequada, quando você faz tratamento e esgoto, você está dignificando a vida humana. E, portanto, com isto nós cumprimos a Constituição Federal. Aliás, o que mais se faz necessário agora é precisamente cumprir os preceitos da Constituição Federal, que, de vez em quando, eu vejo desguiados. Eu vejo que não... Aliás, há poucos dias eu ouvi uma palestra em que um jurista dizia interessante no Brasil, as pessoas prestam pouca atenção à Constituição, quando é lei ordinária, dão uma olhadinha, quando é decreto, começam a cumprir. Agora, quando é portaria, que na origem é a ordem do porteiro, todos cumprem. Então, nós aqui, nós temos uma ideia, e aqui vai um pouco da nossa cultura política, quer dizer, nós temos que nos cingir ao texto constitucional, porque o texto constitucional é o garantidor das relações sociais. É o texto constitucional que nos permite vir aqui hoje e dizer, olha, nós estamos lançando um plano de quase 5 bilhões de reais para o saneamento. Não apenas porque desejemos, mas porque é uma imposição da soberania popular ao constituir o Estado brasileiro em 5 de outubro de 88. Ou seja, as realidades sociais, e a realidade do saneamento é uma realidade social, foi acolhida pelo constituinte de 88 e assim determinou-se a aqueles que governam que pratiquem uma atividade administrativa vocacionada, voltada para essa atividade. Mais uma vez, eu quero cumprimentar aqueles que trabalharam nessa área, ministro Baldi, cumprimentar a todos que estão aqui e esperar, só que vamos mudar a data, viu, Baldi? Não vamos botar 1º de abril, vamos botar dia 2, senão as pessoas não vão acreditar. Vamos botar dia 2, está certo? E com isso, eu cumprimento a todos e muitas felicidades. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, a cerimônia de abertura da 2ª fase do processo seletivo Avançar Cidades Saneamento. Participaram, além do presidente Michel Temer, o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, disse que investir em tratamento de esgoto sanitário é investimento em saúde. Segundo ele, cerca de 86 projetos foram aprovados. E para a 2ª fase do programa, Baldi anunciou o orçamento previsto de R$ 3,5 bilhões. O presidente Michel Temer ressaltou a importância do evento e da questão do saneamento da água e do tratamento de esgoto para o Brasil e para o mundo. Citou ações recentes do governo, como a inauguração do canal de Irecê, na Bahia, que riga 16 mil hectares, o término da transposição do Rio São Francisco e a revitalização de nascentes de rios que alimentam o velho Chico. Ainda segundo o presidente, saneamento é bem-estar e desenvolvimento para o país. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.